Flash Minas Shows, tá no ar! Olha só! Bom demais! Eu gosto muito da batida, sabia? Maravilha! Muito bom! O programa de hoje começou com muita alegria. Muita energia. Quer convidar o Mickey. Vem cá, Mickey. Ele fez tanto sucesso, Kildo. Olha! Vai, vai, vai. Olha o outro. Bom! O pessoal falou que traz o Mickey. Tem batida, Mickey? Vai lá! Como é que é? Bota o som, Kildo. Na decidinha, hein? Kildo, a criançada ama esse Mickey. Esse Mickey é bom de contar. É um menino de gente boa. Muito obrigado, viu, Mickey? Kildo, o programa de hoje está muito especial para você. Formatado, formulado, com tanto carinho. Uma semana toda de trabalho, abençoada, para mostrar para você aqui nas lentes do Flash Minas. E o Fernando Lima está ali, a ele lá. É que é bom! Sente aí! Pura vibração positiva para você chegando agora na sua telinha. O programa Flash Minas está no ar. E quem está gostando, faz barulho! Muito bem! E convidando aqui esse casal chique 10, arrasando no Black & Zecker. Olha só o que é isso! O Mr. e a Miss. A Giovana e o... Ricardo! Muito obrigado! Olha só! Eles que vendem tão bem os nossos produtos, que é a revista Flash Minas. Tanto a Giovana com esse belo sorriso. Ricardo também, meio tímido, acanhado, mas sempre muito bonito também com a gente. Tem os dois também no comercial das sandálias e garapé, não tem? Tem sim, os nossos. Ah, tem ela aqui na rede com o namoradinho. Eu vi, viu? E tem esse aqui... Saindo da piscina. Saindo da piscina. O pessoal está acompanhando as imagens aí. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, muito bom. Ô, Kilder. Oi. O mais importante é que o pessoal começa a aparecer no programa, chove de gente querendo anunciar, não é mesmo? Ah, com certeza. Anunciou aqui, vende o produto. Afinal, é o primeiro lugar de audiência, né, Lázaro? Pois é. E lembrando também, pessoal, que quer entrar em contato com a gente, é só pegar o seu celular, adicionar a gente no aplicativo do Instagram, Flash Minas Oficial. Verdade. Curtir a nossa página lá, tem sorteio, você acompanha tudo que rola nos bastidores deste programa. Isso, João Pedro e Giovanni, olha só. Olha só, é bem elegante, já. Gostei, gostei agora do calor. Galera boa, Ian. Eu fiz uma reclamação aqui no ar do povo e, assim, foi carinhosa. Foi gritar mais pra gente, né, parceiro? Ah, é, é. Mas é feio. Só porque nós sentimos ciúme, não é que estava ruim, não. Estava gritando muito pro Ricardo, né? Estou muito pro Ricardo e nós sentimos ciúme, né? Mas é um ciúme gostoso, assim, de amizade. É, não, mas é que é pra nós, gente. Vai comparar, o homem é bonito mesmo, né? Nós, nós, lá da Roça, um dia de prosa só, nós só é bão demais. É, mas tem que juntar nós dois pra dar mais ou menos a bonitinha da vida. Muito bem. Obrigado. Ô, Kilda, o que mais tem aqui hoje? Ah, tem uma cantora. Olha o DVD dela, que bonito. É chique, hein? Olha. Vou gostar aqui também, olha. Sabe o que eu mais gostei aqui? No short, olha que bonito o short. A moça é bonita também, viu, Lázaro? Pois é. Olha que linda. Eu quero falar com você o seguinte, ela é de uma região que eu amo muito. Não canso de falar que eu sou apaixonado, apaixonado pelo norte de Minas, por essa região rica de cultura. Uma pena que os nossos políticos não sabem reconhecer como o nosso estado é maravilhoso. Um beijo muito especial pra todos vocês. Eu quero falar mais. Os artistas do norte de Minas que quiser aparecer, é só entrar em contato que vão vir aqui no Flash Minas. Isso. Pode comparecer. É um prazer receber vocês. O norte de Minas que nos dá uma das maiores audiências do estado hoje aqui no Flash Minas, né, Lázaro? Pois é, com certeza. E agora eu quero convidar aqui ela que é um arraso. Ela é linda, talentosa, tem um vozeirão. Convidar pela primeira vez aqui no programa Flash Minas, Bárbara Lopes. Isso. Olá, galera do Flash Minas. Olha que delícia. Trouxe aqui o galão maravilhoso. E aí, gente? Vamos cantar, então. Calma da mão. Essa é minha, viu? Mãozinha, mãozinha, vai descendo até o chão. Pra cima, pra cima, pra cima. Arreia. Arreia. Incendeia. Incendeia. Mãozinha, mãozinha, vai descendo até o chão. Pra cima, pra cima, pra cima. Simbora! É sensacional, o som de todas as estações. Vem, prepare o copo, vai rolar o pancadão. A galera curte, não tem hora pra parar. Só no movimento. Convide sua turma, atualize seu passinho. Vem, gente, do mundo inteiro, não, mas ela é um menininho. Consentividade, equilíbrio, perdação. Vou levantar de uma tocada. Incendeia. Arreia. Arreia. Incendeia. Incendeia. Mãozinha, mãozinha, vai descendo até o chão. Pra cima, pra cima, pra cima. Arreia. Arreia. Incendeia. Incendeia. Mãozinha, mãozinha, vai descendo até o chão. Pra cima, pra cima, pra cima. E a alegria é geral, diversão, rola paquera. Balance do seu jeito. E a gente da galera. Olhe em cada esquina, uma dança diferente. Um, dois, três. Arreia. Arreia. Incendeia. Incendeia. Mãozinha, mãozinha, vai descendo até o chão. Pra cima, pra cima, pra cima. Arreia. Arreia. Incendeia. Incendeia. Mãozinha, mãozinha, vai descendo até o chão. Pra cima, pra cima, pra cima. Tira. É sensacional o som de todas as estações. Não prepare o corpo, vai ralar o pancadão. A galera curte, não tem hora pra parar. Só no movimento. Convide sua turma, atualize seu passeio. Vem gente do mundo inteiro, do mais velho. Positividade. Vou levantar de uma tocada. Arreia. Incendeia. Mãozinha, mãozinha, vai descendo até o chão. Pra cima, pra cima, pra cima. Arreia. 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 Incendeia. Incendeia. Mãozinha, mãozinha, vai descendo até o chão. Pra cima, pra cima, pra cima. Que alegria geral. Diversão, rola, paquera, balance do seu jeito. Incendeia. Olha, licares que não, uma dança diferente. Um, dois, três. Arreia. Arreia. Incendeia. Incendeia. Mãozinha, mãozinha, vai descendo até o chão. Pra cima, pra cima, pra cima. Arreia. Arreia. Incendeia. Incendeia. Mãozinha, mãozinha, vai descendo até o chão. Pra cima, pra cima, pra cima. Pra cima, pra cima. Esse é o novo hit. Arreia pra você. Valeu, meu parceiro Austin Nascimento. As barulhas. As barulhas. Coisa linda. Obrigada, lindas. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer de receber aqui. Que energia gostosa, hein? Que bom, gostou. Vocês gostaram, gente? Quem gostou, bate palmas. Essa canção é de um grande parceiro lá de Salvador, Austin Nascimento, que já fez músicas pro Cheiro de Amor pro Cirico. E eu fui presenteada com essa música radiante. Arreia, incendeia. E tem um refrão fácil assim. É, não é? Porque é o que pega hoje na galera. Você é de onde? Sou de Montes Claros. Montes Claros. Abraço pra Montes Claros. Beijo pra minha terra linda. Um abraço do tamanho da distância que separa a gente. A gente adora o Flash Minas, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu fiquei sabendo que a nossa audiência na sua cidade é algo fenomenal, né? Sim. Eu falei, eu tinha que vir nesse programa, gente, pra divulgar o meu novo DVD e o meu trabalho. Porque esse programa tá um estouro lá na região, viu? Obrigado, viu, gente, pelo carinho, né? É um pé quente. Obrigada a vocês. Pode tomar um fôlego. Pode. Sinta-se em casa. A casa é sua, tá? Acompanhada do Mickey. Eu adoro o Mickey. Que lindo. Olha só, que lindo. Nós vamos pra um breve intervalo comercial. Como eu digo sempre, é só o prazo da água geladinha. Já, já estaremos de volta com muito mais pra vocês aqui no Flash Minas. Vai lá, irmão!